Oi e aí seja bem-vindo galera a mais esse vídeo então do nosso poderoso treinamento da Tray vamos lá então para a primeira aula desse módulo a gente vai começar criando nossa conta e configurando a nossa conta do Google Tag Manager que ela vai ser fundamental nessa etapa tá bom descrição do vídeo a gente tem o link para você criar sua conta no Tag Manager se você já se você não tem se você já tem a sua conta do Google Tag Manager espera um pouquinho que eu já vou mostrar como fazer integração com a Tray se você já fez essa integração pode passar para o próximo vídeo vamos lá então clico no link você vai cair no Google Tag Manager a gente vai então fazer agora a criação da conta então o que a gente precisa fazer aqui configuração da conta você vai colocar o nome então a gente pode colocar aqui eu colocar o nome da loja né o fintz o país é Brasil e aqui a gente precisa colocar o nome do container tá então aqui tem um exemplo o meu site então você pode colocar aqui o nome da sua loja ou o site da sua loja no caso ele dá um exemplo aqui da URL da loja você fica bem à vontade para colocar o que você achar necessário eu vou deixar aqui então multi-fins trade esse vai ser o nome eu não escrevi eu não escrevi tudo errado multi-fins trade tá esse vai ser o nome do meu container então a gente vai selecionar aqui ó web e dá um criar e fica aqui nesse botãozinho eu aceito aqui embaixo eu aceito e aqui em cima em cima já criamos nossa conta e tá Deus do céu que monte de letrinhas são essas não se preocupe com essas letrinhas vão clicar aqui nesse maravilhoso X ou no Ok vamos colocar no Ok e agora a gente vai precisar desse código aqui em cima você tá vendo selecionar não encontrou ser vamos lá para nossa e aqui na nossa loja a gente vai vir aqui no painelzinho lateral minha loja e aqui embaixo em aqui em integrações dentro aqui de integrações a gente vai clicar em ferramentas do Google Google Tag Manager dá um ctrl V e salvar prontinho já fizemos a configuração do nosso Google Tag Manager dentro da nossa loja 3 tá legal agora bora lá para próxima aula que eu te espero para a gente fazer a configuração de todo o universo Google que a gente tem para fazer tirando o Google Shopping obviamente dentro da sua loja vídeo 3 tá legal e aí